E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado do Mortal Kombat 11 Vamos aí conquistar mais um troféu, um troféu muito raro, aqui apenas realize dois fatalities diferentes com a Jack Briggs Simples né? Mas é um troféu muito raro, ali diz ó, muito raro Então, vamos lá, vamos pegar esse troféu Lembrando, esses fatalities eles não podem ser feitos no modo treinamento ou no modo tutorial Tem que ser no torre clássica, tá? Vamos lá Torre clássicas Lembrando, a intenção desse vídeo é apenas ganhar o troféu, ok? Não tô fazendo, não tô gravando a torre pra ser testado, enfim Cadê a Jack Briggs aqui ó Tanto que eu vou pôr até no Easy, tá? Só pra gente ganhar um troféu Pra ser mais rápido, né? Vamos que vamos Pessoal que tá assistindo, por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Conto com o apoio de vocês aí sempre Vou dar uma olhadinha rápida aqui nos combos e um golpe especial pra gente ir mais rápido Caramba, essa vestimenta do Coringa, mano Meus mil parabéns à noiva Você sabe sobre eu e o Takeda A dor deixou seu noivo bem tagarela Round 1, fight Deixa eu ver aqui rapidinho, galera Que eu não joguei com ela aqui no Mortal Kombat 11 Golpes combo Tá, quadrado, quadrado, tá, beleza Estilhaço Peraí, esqueci de fazer uma coisa Legal Onde é o cara que tava passando aqui? Toma Eita Nossa Nossa, olha a banda dela, mano Dois hits, cara Caramba Esse golpe ficou muito foda Bem interessante a banda dela, hein Vamos ver o fatality da menininha aqui Tá bem fácil Pra frente, pra trás, pra frente Com X Média distância Show de bola Vamos pro próximo Tudo que eu vou fazendo aqui no jogo Eu vou avançando no jogo Vou atualizando Tudo isso é conteúdo pro canal Eu sou um Nagnadânio Nagnadânio, Tarkatânio, dane-se Sua brafata Não vale nada Round 1 Falt Ok Dá um pull Legal A gente vai fazendo os desafios do dragão Realize 5 chutes agachados Ok Filho da mãe Filho da mãe É a filha do Jack Jack Briggs Tô fazendo aqui os desafios Realize 5 chutes anteriores Ai, que bosta Não vai dar Aqui não vai dar pra fazer não É ali os dois ataques Sobre a cabeça Ai, que bosta Mais um Puta, falhou Tá, esse fatality Não tá aparecendo aqui No menu ainda Do Mortal Kombat Deixa eu dar uma olhada Como é que é que faz, galera Ó O segundo fatality dela É pra trás Pra frente Pra trás E a bolinha, tá Pra trás Pra frente Pra trás Média distância Nossa, o coração continua batendo Que brisa Bom Mais um vídeo gravado Mais um Troféu Adquirido Seis desafios Dragão Eu fiz durante a Corrida A luta Então é isso aí, galera Muito obrigado por ter assistido Não esqueçam de clicar no like Comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo E o canal, beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo Obrigado.